Tudo bem? Professor Antônio fazendo o registro aqui no famoso Parque do Ibirapuera É, aqui é o Parque do Ibirapuera É uma área de lazer aqui na cidade de São Paulo Uma área aí pra tá fazendo uma caminhada Curtindo essa linda paisagem aqui Que é bem tradicional aqui na cidade de São Paulo Parque do Ibirapuera Manhã de sol e um registro natureza Professor Antônio fazendo o registro Aqui na época de Natal é bem iluminado Tem a famosa árvore de Natal, tem o show de luzes São alguns atrativos também turísticos Aqui de São Paulo Fazendo o registro Estou aqui próximo aqui Da Assembleia também, da Lesp Daí Registro do mês de julho O famoso Parque do Ibirapuera Onde que tem a show de luzes, corrida, bicicleta Planetário Planetário Entre outras Atividades físicas também, né Esportivas São realizadas aqui, né Tá aí o registro Um forte abraço a todos Professor Antônio Tchau 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 Tchau